Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, esse é mais um vídeo pra vocês, moço, junto com o moço Peck E a gente tá aqui pra gravar um vídeo muito épico que é o Fuja do Dragão É um minigame muito da hora, vai tá aqui na descrição do vídeo, o link pro servidor é um servidor que a gente já gravou vários vídeos É o Mineplex.com e é muito da hora esse Fuja pro Dragão É funcionar da seguinte forma Mike, a gente tem que fazer um parkour, mas não é um parkour normal Enquanto a gente faz um parkour que é até um pouquinho difícil, junto com outros 16 participantes A gente tem que fugir de um dragão que tá vindo por trás, quebrando tudo e comendo tudo E o objetivo é tentar ser o mais rápido possível e chegar até o final do percurso sem o dragão te matar É bem da hora o minigame, é bem simples, mas é muito divertido É meio difícil, é difícil, tipo no começo é fácil, mas vai ficando difícil com o tempo Então vamos pro vídeo vai, vamos ver se vai ver esse boi Bora, vamos esforçar o máximo Eu também Aí começou ó, então a gente O moço vai pra trás e vê o dragão chegando Eu tô vendo É, então ele vai vim Por que o Sérgio Machado? Você clica com o botão direito e dá um double jump Deixa eu mostrar aqui, aí ó Double jump? Ixi, eu dei um pulo e meia Eu vou passar o C Você me incitou a fazer o pulo Ah nem, o double jump não funcionou não, hein O jab do jab Ah nem, o double jump Eu tenho que passar Ah não, mentira Nossa, sabe o que eu tô gravando Meu Deus, o dragão tá vindo O dragão tá vindo, o dragão tá vindo, o dragão tá vindo Será que, será que vai acontecer pra ganhar? O que? Nós descemos um double notch naquela Meu Deus, que ia dar ruim Ah não, eu desci, desci, nossa Essa eu vou perder, pessoal, perdoa Ah não, eu vou ganhar, eu quero ganhar Ah não A gente tem que ganhar, Mike, a gente tem que ganhar Tem muita gente em cima de mim Ah não Ah não Ah não, o dragão vindo O dragão vindo Aí vai começar esse boi Esse boi Olha lá o boi Olha lá o boi Mike, eu tô torcendo por você Também tô torcendo por você Mas eu vou ganhar essa aí Agora a gente vai ganhar A gente vai ganhar Agora não tem como perder não Ai meu Deus, pessoal Nossa, um cara morreu na minha frente Não, eu errei o primeiro parkour Não, eu vou perder já Ah, eu erro sempre esse pulo Perdi o primeiro parkour Nossa, já? Não, 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 não Eu tô em último O dragão já tá vindo, perdoa Ah, eu não consigo, Mike, pular Não Pulei, pulei, pulei Também O dragão também, nossa, que eu gosto Pula Ai, meu Deus Mike, Mike, Mike A gente morreu Eu caí na água O dragão tá vindo, Mike Nossa, a gente é muito ruim, meu Deus Nossa Ah, eu dei o pulo Deixa eu fechar a cara agora Quando eu fico com a cara de mal, eu consigo Olha o dragão ali Até agora eu não acertei Não 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 Mike, sabe o que eu ouvi dizer? Que a terceira tentativa é sempre melhor que a primeira Eu também acho E a segunda também Sim, porque você aquece, entendeu? Eu não vou usar esse machadão mais não Esse machadão que tá me atrapalhando Tá pesando minha mão no ar de dar o pulo Olha, olha, olha o seu falar Sobão Sobão Eu não passo esse pulo Eu juro pra vocês Sobão, você viu, pessoal? Tô aqui, Sobão Você tá vendo eu isso Tá, Sobão Ai, passei, passei, passei Sobão, Sobão Sobão Mike, você impressionou um pouco do seu sangue pra mim? Do seu gene? Amém, eu caí Sobão, foi bom, eu sou Mike, eu sou bom Eu sou bom Vai, bobo Só tô eu no desafio Não Ai também vai morrer, vai morrer Ah não, olha só Ah não, você tá vindo Pula, pula Mike, não dá pra fazer esse pulo, eu juro Vai morrer, vai morrer agora Nossa, é bom, hein Sou barro, zé meu negócio, zé meu negócio, tô vivo Nossa, tá chegando atrás de mim Vai, 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 eu vou ganhar, eu vou ganhar porque eu confio em mim Não, 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 não Não, não Ó, eu não tenho mais nada a dizer Eu não tenho mais nada a dizer Eu também, não tenho Ó, eu, eu, eu não sei O que que tá acontecendo comigo Eu, eu acho que eu vou, eu vou chamar O médico Porque eu tenho certeza Passei de primeira Não O que tá acontecendo com o meu corpo? Não Meu corpo tá sendo dominado Tô bom, tô bom, tô bom, tô bom O que tá, o que tá acontecendo comigo? Tô ligado que o carro se passa por cima e por baixo da casa, né Não tava conseguindo passar em cima Desci e passei por baixo Moço, eu tô passando aqui nesses trem Mas que eu vou passar Mas que eu vou ganhar, mas que eu vou ganhar Nossa, eu tô muito longe do dragão Onde você tá? Eu tô chegando num lugar novo Não Aqui, aqui, aqui Não, dragão Eu tô chegando dragão Vou ganhar um trem Moço, 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 eu tô ganhando Eu acho Você tá em primeiro lugar? Não, eu não sei se eu tô em primeiro, mas eu tô longe Sai daí a frente, boi Tem um homem que entrou dentro da minha câmera Mike, eu tô na parte do gelo Não Ah não, quer jogar esse trem mais não Mike, o dragão tá chegando perto de mim Tô vendo você, tô vendo você Caiu, vai Você vai conseguir Eu tô chegando Ele tá chegando Você não vai conseguir Você não vai conseguir Não Que raiva Peita aí, peita aí, peita aí Eu bati nele Eu dei um hit nele Que raiva Sério? Aham Ó, eu vou fazer um volto de silêncio Eu não vou falar o percurso inteiro pra me concentrar É o único jeito Não vem não Você vai ver só o dragão Esse velho que tá do meu lado Não, não Ah não Eu caí no primeiro Fogo Vou falar nada não Eu caí no primeiro Mentira Não Ó, eu vou fazer um voto De silêncio De novo Eu também Não vou falar mais nada Eu não quero comentar sobre o assunto Tomara o clima Que merda Que merda Você morreu Morri Nossa Nossa Nossa, eu tô suando aqui Nossa, eu tô louco Meu Deus Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar, Mike Eu vou passar Torce por mim Liga pra mim Mike, eu vou ganhar Vai não Vou sim Nossa, eu tô vendo o VIP aqui Esse amarelinho que tá atrás de você Ele morreu Ele pareceu bem onde você tá Sério 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 Mas eu tô passando Tô vendo Você tá em primeiro Você tá em primeiro Corre O dragão tá meio atrás de você Corre Eu tô correndo Nossa Corre, fake Eu tô correndo Ah, já Não, não, não Eu não morro pra esse dragão nunca Eu pulo Ele não me mata não Ah, eu acho que vai ser o final Você não conseguiu, eu desisto Não joguem esse minigame Não joguem Joga esse time não Só que eu tenho mais ódio que eu Sim Eu dei rage agora Deu Tá gravado O povo vai ver a minha rage ou não? Vai Não, mentira Vai, o povo vai ver Não, não, não Nossa, eu caí esse lugar Eu juro você, eu ia dar um soco no meu PC Esse negócio é estressado Mas que a corrida é maluca, Mike Porque quando é maluca Se você morrer, você renasce Nessa desgraça, você não renasce Você morreu? Não, mas tem esse cara Por que até que tá a esquina vermelha? Pra me atrapalhar, né? Pra eu ver Ninja Ninja nem é vermelho Depende, hein? Se ele for a cor do sangue Mike, eu juro pra você Eu me lancei pra frente Com o negócio do jump Eu quase que eu caí Vou usar esse time agora Vou usar esse artifício agora Em prol do levantamento Ai, eu vou morrer Eu vou cair, eu vou cair Droga, droga Para O vermelho tá me atrapalhando Eu vou caminhar errado Eu não acredito nisso Cadê você, Mike? Mike, 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 Mike Ele tá bem atrás de mim Tô ganhando esse trem Não! Não! Eu caí na lava Nem... Nossa, eu tava... Não, eu morri É o último É o último Eu não sei o que dizer também Mas é tomada take 626 E a gente vai matar esse... Vamos ganhar Eu já matei esse vamos ganhar Sim Eu não sei mais o que dizer Ai, eu vou matar o vamos ganhar Vai se fuder Você não caiu Ah não, eu não passo desse pulo Nossa, eu tô com dor de cabeça Não, nossa Eu não vou jogar mais não Essa vai ser a última parte Eu tô com dor de cabeça Eu tô passando mal já Não Ai, eu quase me lancei pra fora Eu quase me lancei pra fora Eu vou ganhar, eu vou ganhar Pelo Mike que tá nervoso Nossa, minha cabeça doendo demais Nossa senhora Eu tenho que tomar um... Você tá mazul Não, me aguarde, me aguarde, Mike Me vê, me vê ganhando Tô te filmando 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 Então, vem Câmera mãe Vem eu então, câmera pai Se eu morrer, eu vou ficar louco Meu Deus tá soando, eu juro Eu quase caí na massa Se caísse ali, nossa Não, meu Deus tá soando Não, 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 não Não, não Isso não jogou nada pra mim Eu vou embora com esse fogo Esse fogo vem junto comigo pra casa Tá vindo, tá vindo Não Não, eu morri por queda Bom, pessoal Esse aqui é o take final Do teste Do dragão Que é impossível de ganhar Tchau pra vocês E a gente vai ficar por aqui Quando terminar esse take É, o dragão é impossível, tá Ele mandou avisar Que é impossível ganhar dele Ok Então Eu não tenho mais nada a dizer Nem eu Eu não consigo pular Eu, eu Por que o cara me faz um pulo? Eu pulo Pulei, pulei, pulei Eu tô chegando Eu vou ganhar esse boi Onde você tá? Realmente Quer conversar com quem mais não Tá triste? Mais triste que um boi E olha que um boi é triste, hein Chorando Se eu morrer aqui Eu vou xingar Muito No Twitter? Eu queria mandar Eu queria mandar os caras Que fizeram Esse server Esse mapa Que desse dragão Seguindo a gente Tudo Tomaram medo do cu Até o próximo vídeo Ah, não Tchau 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 Tchau